Vou até um monte descansar No lugar que as aves vão pra repousar Pois eu desejo um lugar que tenha paz Eu preciso me fazer silenciar Vou seguir o som da sua voz Lá eu sei que é o meu lugar Me deixa entrar Me chama pra perto de ti Me olha, me enxerga como eu nunca vi Eu vou te encontrar Me ama, me pega no colo e me faz voar Eu vou te encontrar Me ama, me pega no colo e me faz voar Me ama, me pega no colo e me faz voar Me deixa entrar Me chama pra perto de ti Me olha, me enxerga como eu nunca vi Me ama, me pega no colo e me faz voar Me ama, me pega no colo e me faz voar Me ama, me pega no colo e me faz voar Me ama, me pega no colo e me faz voar Me ama, me pega no colo e me faz voar Me ama, me pega no colo e me faz voar Me ama, me pega no colo e me faz voar Me ama, me pega no colo e me faz voar Me ama, me pega no colo e me faz voar Me ama, me pega no colo e me faz voar Me ama, me pega no colo e me faz voar Me ama, me pega no colo e me faz voar O que é isso?